Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E a diados e correntes, fracas e escravidas Não proteger a sua família, os frutos do suor Dia após dia, nesse inferno, esperando o pior acontecer Terminar nas forças de um vândico desonrado dentro do ar Essas eras de ladrões, estão a chuva mais preta Uma crítica fácil pro sangue derrama Nós somos reféns do medo Eu sou mais um também, mas não vou Eu sou mais Sem dúvida Ou me enfrentar O dedo paralisa A brilhante é sufocada Uma marcora na sua boca Cicatrizes pra encarada Não haverá justiça Não existe recompensa Não passou de uma mentira Que o outro dia foi Promessa Não existe recompensa Não existe recompensa E aí Estas cenas e ladrões Estou a soltar as lindas Uma vítima fácil Sangue e alma Nós somos reféns do medo Eu sou baixo também Mas não vou ecoar Sem lutar Ou me vingar 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 Ou me vingar